Um gari, olha aí, ele é suspeito, suspeito, de abusar sexualmente de duas irmãs gêmeas de apenas 4 anos de idade. Olha aí, a Lili Pacheco vai contar essa história e você vai ver junto comigo. Vai! Era tudo o que essas gêmeas queriam, brincar, ir para a escola, ter uma vida normal de criança. Mas no dia 25 de maio essa realidade começou a mudar. As duas irmãs gêmeas de 4 anos contaram a mãe que nessa escola, onde estudavam desde o início deste ano, começaram a ser molestadas, abusadas sexualmente por um homem que elas apontaram como sendo o gari que trabalhava aqui na escola. Eu tentando conversar com ela foi quando ela me falou que na escola haviam mexido nela, botado o dedo. Essa conversa você teve com uma das suas gêmeas, a outra falou a mesma coisa? Quando eu comecei a conversar com uma delas, a outra na hora começou a chorar e falar também, que esse mesmo moço também havia mexido nelas. No dia 25 de maio, quando a mãe começou a conversar com as crianças e entendeu o que estava acontecendo, ela veio direto aqui. A delegacia de Santa Cruz registrou o caso e pediram que ela fosse até o IML para fazer o exame de corpo de delito. A médica disse para mim, me deu um papel, foi quando eu voltei na delegacia para prestar meu primeiro depoimento. Preocupada, a mãe procurou a escola e ficou indignada com a reação da diretora e da professora das filhas. Ela começou a gritar, falando que tal coisa não podia ter acontecido na escola dela. A professora das meninas também começou a gritar comigo. A Secretaria Municipal de Educação, em nota, esclareceu que uma sindicância foi aberta para apurar o caso e que o funcionário da Conlub foi afastado da escola até o fim da apuração. A mãe deixou a escola preocupada com a atitude da diretora e também da professora e resolveu voltar aqui na delegacia de Santa Cruz. Queria relatar o que havia acontecido e também as novas histórias contadas pelas meninas que davam conta de que realmente o funcionário da escola havia abusado das duas. Mas o que a mãe não consegue entender até agora é que apesar de todos esses relatos, as crianças não foram ouvidas por um psicólogo e nem muito menos confrontadas com o suposto agressor. Segundo o delegado Anderson Ribeiro, todos os procedimentos de praxe estariam sendo tomados. Quatro testemunhas foram ouvidas e o suposto autor, um gari, já foi identificado e prestou depoimento. A polícia aguarda o laudo do exame de corpo de delito. A Conlub informa que o gari foi afastado, que também abriu uma sindicância e que ouviria todos os envolvidos. Mas a falta de respostas concretas geram revolta à família. As crianças seguem sem qualquer auxílio psicológico, com medo e sem conseguir dormir direito. Eu quero justiça pelo que ele fez com as minhas filhas, que ele não faça isso com outras crianças.